E aí galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo gente? Bom, vamos lá para mais um videozão, então já chega deixando o seu like aí, se você não é inscrito aqui no canal Pedro1919, se inscreva, faz tanto tempo que eu não apareço no canal, como eu faço, porque eu até esqueci o nome do canal, olha só que coisa. Bom galera, é o seguinte, eu fiquei meio ausente aí, foi um período aí que eu peguei um resfriado muito forte, perdi a voz total, mas já estou melhor aqui, agora estou 100% e vamos lá, que eu tenho muita novidade para falar para vocês, seguinte, comprei uma nova moto, eu quero que vocês deixem aqui no comentário o seu palpite de qual que é essa motoca que eu comprei, fechou? Comprei, hoje é quinta-feira, dia 25, ela vai chegar amanhã, sexta-feira, dia 26, então muito provavelmente sábado já vai ter vídeo dela aí, tá bom? Só estou passando para vocês aí, que eu comprei uma motoca nova e eu quero saber aqui nos comentários qual que é o seu palpite a respeito da moto, de qual que é a moto, Pedro, que moto que é essa? Deixa tudo aqui embaixo, será que é a Saara? Será que eu comprei uma CBR? Será que moto que é? Pode ser qualquer moto de qualquer marco, fechou? E é isso aí então, rapaziada, outra coisa que eu vim falar para vocês é o seguinte, vai ter muito conteúdo dessa moto, tá bom? Uma moto que tem um leque de conteúdo aí, assim, muito grande, fechou? É uma moto que o pessoal gosta bastante, tá? É uma moto bem show de bola que vai ter, assim, diversos, diversos conteúdos para ela, conteúdos, assim, muito próximos do que eu faço com a Pop, tá? Então vai ter um conteúdo raiz mesmo, que aqui a gente é raiz, fechou? A gente gosta de preparação, a gente gosta de dar uma mexida, a gente gosta de acelerar, conteúdo raiz. Então é aquele conteúdo que você aí, que é inscrito, já gosta da Pop e a gente vai fazer isso com essa moto nova, fechou? Então vai ser bem bacana aí, essa moto, essa aquisição aí, lógico, estou extremamente feliz, extremamente ansioso, hoje já podia ser sexta-feira, já podia estar fazendo vídeo aqui da moto, mas tem que esperar até amanhã, tá bom? Então, beleza? Então tá aí, tá o comunicado, motoca nova, amanhã, e fique esperto, viu? Olha o Nourba passando aqui, ó, fique esperto aí, que a motoca vai ser show de bola, tá? E essa moto aí, rapaziada, eu não vou vender ela, se eu for vender ela, vai ser daqui muitos, muitos anos, uma moto aí que eu vou ficar aí bastante tempo, fechou? Então é isso aí. Outra coisa que eu quero falar pra vocês agora a respeito da Popzeira, tá? O que que acontece? Pop 110, Pedro, e a Pop? Você vai vender a Pop? Você vendeu a Pop? Não, galera, eu não vendi a Pop, Popzinha Branca, inclusive eu vim trabalhar com ela hoje, ela tá estacionada ali, é... Eu adoro minha Pop, vocês sabem disso, e a gente vai entrar num novo estágio, tá? Como assim um novo estágio? Eu tive que vender o cabeçote 4 válvulas pro pessoal da Autogiro, então, se vocês quiserem ver conteúdo de 4 válvulas, é só acompanhar lá no pessoal da Autogiro. Voltei pro cabeçote 2 válvulas, porém, vou aumentar a cilindrada da minha Pop mais uma vez. Só que dessa vez, calma, rapaziada, vou mostrar pra vocês, é aquele kit top que a gente tem 57, por quê? Porque a minha Pop já está com a parte de baixo aberta, tá? A carcaça dela já tá aberta, então, eu vou aproveitar disso e colocar um kit 177, é... 57, pistão 57, tá? Ela vai pra 142 cilindradas, seco, sem pino, sem nada, a gente vai voltar, por quê? Eu tô tendo problema, minha moto ficou não tão potente assim, por causa que eu tô usando o mesmo pistão que eu usava no 4 válvulas. Então, imagina, nesse pistão já tem as duas cavas originais, eu já fiz mais 4 cavas, então, assim, taxa, se bobear, tá menos que a original, viu? Então, assim, a gente precisa colocar um kit novo pra voltar essa taxa e a gente tirar proveito da taxa, fechou? Então, vou usar a pistão 57, vou usar o novo remap, tá? O novo remap aí do nosso grande parceiro, o Cleve, da Performance CCU. Então, fica ligado aí, que logo menos a gente vai trazer tudo isso pra vocês e o próximo vídeo já é da motoca nova, fechou? Então, rapaziada, tamo junto, compartilha esse vídeo aí, é nóis, valeó aí, ó, precisou de Moto Ronda aí, ó, chama nóis, viu? Motoasa, Ribeirão Preto, tamo junto, ou se você quer só passar aqui e trocar uma ideia, pode vir também, vou trocar uma ideia bem da hora, fechou? É nóis, galera, valeu! Tchau, tchau!